Esse palco agora abre, grua, 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 grua. Esse palco vai ser desmontado agora. Vocês sabem que eu viajo todo o Brasil. Eu comecei essa história em Campinas. E a Lorena foi até o sertão de Pernambuco, em Tabira, uma cidade linda. Pra contar a história desses dois irmãos. A história que nós descobrimos dos canarinhos do sertão. Eu apresento a vocês com muita honra, com muita felicidade. Dois irmãos muito pobres, Igor de 13 e Amanda de 9. Eles vão realizar dois sonhos hoje. Dois, dois não, três. Se preparem pra chorar. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse palco aqui ao vivo. Ao vivo, uma hora, 20 minutos. Vão reencontrar a mãe. E vão ganhar um presente. E eu levei eles pra conhecerem Chitãozinho e Chororó. Os canarinhos do Brasil. Bora lá! Para relembrar. Eu encontrei e deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu palidão Eles são conhecidos como Canarinhos do Sertão. Onde eu andei você andou Onde chorei você chorou Onde chorei você chorou Minha proposta você aceitou Igor tem 13 anos Amanda tem 9 Juntos, eles sonham Qual que é o seu sonho? Se cantou E o seu sonho qual que é? Aí você cantou também, chega lá, né? Consegui um dia Os irmãos se inspiram em dois grandes nomes da música brasileira Chitãozinho e Chororó Desde bem cedo Os dois irmãos já soltavam a voz O tio deles é que incentiva E sonha junto com os canarinhos O negócio é não desistir Tentar e seguir em frente Igor e Amanda já fazem pequenas apresentações E quem leva essa dupla É o Fusquinha, ano 76 Que já está bem rodado Esse aí é o Fusquinha, olha só Fusquinha, ano 76 Por trás de tanta luta para se tornarem cantores Existe uma pessoa muito especial A avó dos meninos O que é a vovó para você? Tudo É tudo para mim Te amo Eu te amo também, amor Muita Muita Dona Luzia cuida dos netos no sertão de Pernambuco Desde que os pais dos garotos se separaram A mãe deles vive em São Paulo E há cinco anos ela não vê os filhos Não é fácil Nada é fácil da vida Acho que teve momentos que eu quase entrei em depressão Essa saudade vai acabar hoje Um domingo show encontrou a mãe dos canarinhos Esse encontro promete ser emocionante Dar um abraço na mãe também seria bom, né? Você tem vontade? Tenho Você tem vontade de dar um abraço na mãe? Já tenho, eu tenho muita saudade dela Mas as surpresas não param por aí, não O senador Luiz vai levar os canarinhos do sertão Para conhecer a dupla que eles tanto amam Qual será a reação dos irmãos? Eu vou mandar eles cantarem a música Qual que é a música de vocês? E aí vocês entram no meio da música, pode ser? Boa, boa Vem cá que eu vou lá buscá-los Ao vivo eles nem imaginam Mas vão ganhar a reforma do Fusca Que tampa ajuda a duplinha nas estradas do sertão Se preparem, pois a partir de agora Esses canarinhos vão voar muito alto Eu quero viver a vida Quero flores em vida Corrida de amor Muitas vezes uma história Para ter um final feliz Tem que ter um começo muito triste Eu espero um dia encontrar a mãe de novo E abraçar Como contador de histórias do Brasil Cada vez mais eu tenho essa certeza A certeza de que Histórias de pessoas que sofreram Histórias de pessoas que sofrem Histórias tristes Só vão ter um final feliz Se durante o trajeto de suas vidas Essas pessoas passarem Por alguma provação Sabe quando tudo parece que vai dar errado? Não é fácil Nada é fácil da vida Quando exatamente tudo parece que vai dar errado? Quando tudo parece que são descaminhos O que você não sabe Se você vai para a esquerda Se você vai para a direita Se você continua reto Se você volta Se você para Se você continua Se você encara Se vai dar certo Ou errado A reportagem especial do Geraldo Começa agora Para contar a história De dois irmãos Que vocês vão ficar apaixonados Um deles chama-se Igor Tem 13 anos de idade A outra menina Uma graça Chama-se Amanda Tem 9 anos Dois irmãos que cantam maravilhosamente bem Os Canarinhos do Sertão Que o Domingo Show Esse programa que tem alma Encontrou Numa cidade Chamada Tabira Sertão de Pernambuco Onde não chove E o céu É mais quente que esse Cantam Canarinhos Onde eu andei Você andou Onde jurei Você jurou Onde chorei Você chorou Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você machatou Tudo o que fiz Você zumbou E quem eu era Nem sei quem sou Quando eu vi essas crianças Eu percebi no olhar Eu falei Essas crianças guardam Alguns segredos Essas crianças Tem alguma coisa errada Com essas crianças E tinha mesmo Aliás Tem Ele sentia muito A falta dos pais E ele se escondia no mato Você tem vontade De dar um abraço na mãe? Já tenho Eu tenho muita saudade dela Igor Que não teve o amor de mãe E a distância do pai Por uma fatalidade Da separação Desse casal Que se conheceu Na cidade aqui de São Paulo Mas se separaram E os filhos Foram entregues A Aos avós paternos José José veio lá Do agreste A Luciana A Luciana A gera de São Paulo Se conheceram Tiveram os dois filhos Ficaram dez anos juntos Dura uma maravilha Mas Entre 2010 E 2011 Eles se separaram O casamento Chegou pro fim E aí As crianças Não puderam ficar Falou Olha A Luciana chegou E falou Olha José Eu não posso ficar Eu não posso ficar Com os nossos filhos Eu estou tentando Recomeçar minha vida Eu não consigo E José Se viu sozinho Na cidade de São Paulo Para criar Ele Vigilante Fazia um trabalho aqui Fazia um outro trabalho lá Mas ele não conseguiu Cuidar dos filhos E pediu A ajuda Para a mãe O que é a vovó Para você? Tudo É tudo Para mim Amo Muito Os meninos Que moravam em São Paulo Um casal de irmãos Saíram de São Paulo E voltaram Para Tabira Onde moram E residem Até hoje E lá Eles contaram Com a sorte De encontrar Um tio Um tio Que viu Que esse menino Um tio de nome Chamado Rosenildo O Rosenildo percebeu Que o Igor Canta bem Falou Espera um pouquinho Esse meu sobrinho Canta bem Cantando Cantando em bar Cantando na pracinha O Rosenildo tocava violão E aí Quando ele puxava o violão Aí ele puxava bem o violão O Igor cantava Falou Espera um pouquinho Moleque Você canta bem Canta voo pro tio ver Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Esse tio começou a ver No Igor Que o menino tinha voz E tocando Tocando Pelo pouquinho Moleque tem voz Você tem voz Ô Igor Você canta bem Você canta bem E aí A irmã Eu quero Eu quero Eu quero Viver Viver a vida Quero flores em vida Corrida Do Jardim Do Jardim do amor E aí o tio começou a colocá-los na estrada E com o Fusca velho Fusquinha velho Eles começaram a rodar e fazer show Esse aí é o Fusquinha, olha só Fusquinha anos 76 E hoje eles fazem o que? Fazem festas Vão lá em estadezinhas pequenas Cantam lá pra 30, 40 pessoas Os canarinhos do sertão Uma coisa bonita Eu tropecei Vocês não vão colocar isso não, né? Se eu colocar isso aí Não vou nem pedir que eu sei que vai colocar 10 vezes Mas tudo bem Eu já sei que eu vou colocar Já sei que eu vou colocar Eu tropecei Vocês não vão colocar isso não, né? Mas Geraldo Luiz, por que você está em Campinas? Porque aqui nessa cidade vive Uma dupla Uma das mais queridas do Brasil Que tem tudo a ver com esses dois irmãos Que nós conhecemos pelo sofrimento Os queridos Chitãozinho e Chororó Aliás, os dois moram aqui na cidade de Campinas Chitãozinho e Chororó 40 anos de carreiras Os premiados irmãos Que lutaram contra o preconceito Lutaram pra colocar o sertanejo raiz No mercado fonográfico brasileiro E também internacional Hoje o mundo aplaude E reconhece os Chitãozinho e Chororó Lembrei de tudo entre nós O amor frio Aquele frio de cabelo cumprido Já escreveu o dado em nosso suor E o que tem a ver Campinas Com a cidade de Itabira No agreste de Pernambuco Com esses dois irmãos Olha as histórias se casando Os pais do Chitão e do Chororó Eles estimulavam os filhos A ouvirem música Cascatinhão Tchau, Carreiro Parguinho Milionários é rico Como o tio dos meus personagens de hoje Esses dois irmãos já estão aqui em Campinas Eles não fazem ideia que vão me conhecer Não fazem ideia Que daqui a pouco vão conhecer Chitãozinho e Chororó Por que você gosta do Chitãozinho e Chororó? Eita, é a música deles É por causa do talento deles Eu gosto de tudo Tiveram já oportunidade de ir num show De estar em Chororó? Não, ainda não Não? Não Nunca? Nunca Quem tem história hoje está fazendo história com duas crianças O talento ele nasce, né? E tem que ser só aprimorado E você está trazendo pelo que nós estamos vendo aí Dois talentos aí para a música brasileira Eu vou mandar eles cantarem a música Qual que é a música de vocês? E aí vocês entram no meio da música Pode ser? Boa, boa Vem cá que eu vou lá buscá-los E mais Não faz ideia Que vão reencontrar a mãe Que eles não veem há cinco anos Há cinco anos Chegou a hora de conhecê-los Vocês vão ver Com que dor no coração Que essas crianças falam da mãe Do abandono E da saudade Que eles têm De reencontrar a Luciana Que eles vão reencontrar A vida desses meninos Que mais uma vez Mais uma história Vai mudar Vocês vão conhecer agora A história de Igor Leonel Marçal De treze anos E dessa menina Amanda Leonel Marçal De apenas nove anos de idade A história de dois irmãos E a gente se emociona Sabe por quê? Francisco Paz Coloca a câmera no trilho pra mim Porque a vida É exatamente Como você está vendo Quando a gente acha Que nunca mais Nada vai dar certo As coisas entram no trilho Quando que podia imaginar Que lá no sertão de Pernambuco Eles iam estar aqui comigo A história sendo contada Pra todo o Brasil Chitão e chororó Abraçando e beijando Lorena Conta essa linda história Direto Aí do nosso sertão Que eu amo Lorena é com você Mais uma viagem E o nosso destino de hoje É Tabira Uma cidade que fica No sertão de Pernambuco A 400 quilômetros de Recife E tem pouco mais de 26 mil moradores Uma região tomada pela seca Para começar essa reportagem especial Marcamos um encontro com o tio dos meninos Na praça que fica no centro da cidade Rosenildo é o nosso único cúmplice Ele que sempre incentivou os meninos A nunca desistirem do sonho De cantar Vou lutar Um sacrifício Mas vai chegar lá Um dia chega E tá chegando Tem muito orgulho deles? Tem, tem Até demais E quando o tio ficou sabendo Que o domingo show Tava vindo de longe Pra contar a história Dos seus sobrinhos Como é que o tio ficou, hein? Uma alegria Fora do comum Como se diz Eles fazem ideia Que nós estamos aqui? Faz não Eles não sabem não Como é que eles vão reagir, hein? Olha, eu não sei Eu acho que eles vão ficar muito alegres Que é o sonho deles, né? Meu Deus do céu Dá um jeitinho E vira a mesa Traga, me volta Me ensina Esquecer Hoje eles vivem com a avó, não é isso? Com a avó A dona Luzia Isso, é E a mãe vive onde? Vive em São Paulo A mãe vive em São Paulo São separados São separados Eles não tem contato? Tem, vem quando ela liga Pra isso Mas não se vem há muito tempo Ou se vem às vezes? É há quatro Há quatro, cinco anos Que não se vem Depois que vieram pra cá Não se viram mais, não A nossa produção encontrou A mãe dos meninos em São Paulo E nós fomos até a casa dela Pra entender por que ela se separou dos filhos E não os vê há mais de cinco anos Nossa, acho que teve momentos Que eu quase entrei em depressão Mas antes Vamos saber um pouco mais Sobre essa história do lado de cá No sertão de Pernambuco O que esse tio quer, hein? Me conta Eu quero que ele siga Eu quero ver ele lá em cima Quando eu digo pra meu irmão Eu digo Eu quero ver ele lá em cima E eu tô realizado Eu consegui iniciar E tá bom no ar Pode se sentir realizado então, Rosenildo Porque os seus sobrinhos vão cantar para o Brasil todo Vai ser ao vivo No palco do Domingo Show E ainda vão viver momentos especiais Igor e Amanda vão conhecer os cantores que eles mais admiram Chitãozinho e Chororó O tio é humilde Não tem condições de investir na carreira dos sobrinhos Mas ajuda no que é possível Levando e trazendo os garotos no Fusquinha Que se transformou no transporte oficial dos Canarinhos do Sertão Pois eu quero ainda ver você chorar Como eu chorei Esse aí é o Fusquinha, olha só Fusquinha, ano 76 O que eles não sabem é que o Fusquinha vai ter uma repaginada Queria fazer um combinado com você A gente vai chegar lá de Fusquinha Você vai abrir a porta E você não tem que falar nada Só dá um abraço nele Chama eles pra fora da casa E dá um abraço bem apertado E diz O dia de vocês chegou Oi Igor, vem cá Amanda Vem cá Amanda Combinado? Então tá A gente segue de Fusquinha Fusquinha Caramelo 76 Não é isso? Então vamos Qualquer coisa você me ajuda, hein? Entra aí Para entender a dificuldade vivida por eles Fiz questão de pilotar o Fusquinha O carro é antigo e custa mais ou menos 3 mil reais De tanto andar na estrada, está bem desgastado E já deixou a família várias vezes na mão Como é que vão vocês aqui? Vai você dirigindo o Igor aqui? Igor vai aqui com o violão aqui E a Amanda vai lá atrás Muitas vezes ela vai dormindo E no meio do caminho Encontramos com o pai dos meninos Seu José mora na cidade de Itabira Já os filhos vivem com a avó na zona rural Aproveitamos a parada para dar uma carona para ele Tudo bem? Prazer De São Paulo Prazer, não tem nem o que dizer Desde pequenininho Eles começaram a cantar O menino começou primeiro Depois a menina Sempre gostou de cantar Muito Sertanejo Raiz Sertanejo Raiz Sertanejo Raiz Temos em Chororó, mas cantou assim Nós vamos lá para o sítio Beleza Vamos com a gente? Vamos E lá fomos nós Em direção ao sítio O Fosquinha aqui, 76 Anda Tudo quanto é lugar? Tudo quanto é lugar Todas as regiões pertinho Eles se apresentam aonde? Pra praça As vezes Às vezes Meio de feira Meio de feira Como é que a avó vai ficar? Ela vai buscar Ela vai buscar Um alívio absurdo Porque Ela gosta muito deles Ela é a mãe deles agora Você se arrependeu um pouco assim? Separar da mãe Não, eu não Porque foi ela que me deixou Eu fechei ela Se os seus filhos reencontrassem Seria bonito demais? É bonito demais Poder abraçar uma mãe Sempre é bom, né? É uma alegria imensa A mãe vê Os dois cantando? Os dois cantando, é Eu acho que ela Ela vai chorar muito Uma coisinha Insignificante Mas pra quem ama É tão importante Um simples retrato Tipo três por quatro Na minha carteira A casa É aqui Estamos chegando, né? Perfeito Agora se preparem, pai Se preparem, tio Chegou o grande momento Oi, Igor Vem cá Amanda Vem cá, Amanda Eu disse que chegava o dia de vocês Hoje é o dia de vocês Um beijo, ó Domingo show veio de São Paulo Olha Pra contar a história de vocês Tudo bem? Amanda Tudo bem? E aí, Igor? Eu acho que chorava Tão felizes? Muito Uuuuuh Coisa boa Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tá batendo acelerado Tá É? O que que tá sentindo? Feliz Emocionada Os olhinhos assim Tão assim Pode falar O que que tá nesse coração agora? Felicidade? É Você não esperava que a gente vinha de longe assim Lá de São Paulo Pra realizar seu sonho, não? Não Qual que é o seu sonho? Ser cantora E o seu sonho qual que é? Aí você cantou também Chega lá, né? Consegui um dia O dia de vocês, canarinhos do sertão Chegou! O malícia me toca Me agita, me provoca E me faz explodir O malícia me toca Me agita, me provoca E me faz explodir Ei! Haja felicidade! O tio que sempre falou o que pra vocês? A banda é se interessar Ensaiar sempre Cantar Que eu aprendi mais música nova E um dia na hora da gente chegar E finalmente chegou E fui atrás de Dona Luzia A avó dos meninos Ela não poderia ficar de fora Desse momento tão especial Cadê a Dona Luzia? Ei, Dona Luzia Que prazer Que emoção, hein? Que emoção mesmo Tá feliz? Tô feliz Muito Como é que é a voz dos dois, vó? A voz deles são muito bonitas A voz afinada Dona Luzia Luzia tem 75 anos Ela acolheu os meninos Quando José e Luciana se separaram Na época os pais estavam passando por dificuldades financeiras E a avó cuidou das crianças Amanda e Igor eram bem pequenos Ela tinha 4 anos Ele, 8 O que é que são os dois Para a senhora? São tudo na minha vida São tudo na minha vida E parece que a gente Emprega uma amizade Mais um neto De que os filhos Os filhos vão crescendo Vai se espalhando Aí os netos pequenos Parece que a gente Emprega uma amizade Tão grande Como a gente nem pensa Eu não pensava nunca Que a gente Empregasse uma amizade Tão grande A um neto E já que o assunto era Sobre carinho Filhos Família Aproveitei para saber Um pouco mais Sobre o sentimento Que eles tem pela mãe Que mora longe Em São Paulo Os dois nasceram em São Paulo, né? Vocês moravam Com a mãe de vocês Não é isso? A Luciana Que vocês não veem Já faz quanto tempo? Uns cinco anos Por aí Cinco anos Que vocês não veem A mãe de vocês Ou até mais Mais ou menos? Quase seis anos É Porque os pais de vocês Se separaram No começo Vocês ficaram Com a mãe de vocês Depois Você veio? Eu trouxe eles para cá Aí eles pequenininhos E eu trabalhava lá Aí eu fiquei Poucos dias aqui E voltei Aí eles ficam Com a minha mãe Aí acostumou Com a minha mãe E já está desse tamanho Você lembra Quando você era menorzinha? Quando você veio? Um pouco O que você consegue lembrar? Eu lembrava que Quando eu era pequena Vovó ia pegar Brincar comigo Eu brincava Eu empurrava ela Eu corria Estava o que? Sentindo falta A falta dos seus pais Era A senhora então Abraçou os netos E ficou Sofrendo muito Ele até correr Se esconder no mato Ele se escondia Eu corria atrás chorando Procurando Eu sentia saudade Eu sentia saudade Eu sentia muito A falta dos pais E ele se escondia No mato E eu ia procurar E eles Quando me achavam Ele brigava Ele chorava Eu chorando Procurando Eu ia ser encontrado O que é a vovó Pra você? Tudo É tudo pra mim Te amo E eu te amo Também, Amanda Me amo Você não vê sua mãe Há muito tempo Dar um abraço Na mãe Também seria bom Né? Você tem vontade? Tenho Você tem vontade De dar um abraço Na mãe? Até eu tenho Muita saudade dela Ela fala que Amou nós muito Pede desculpa Por não ter Dado pra cuidar De nós Nosso programa É nacional Aproveita esse momento Pra mandar um beijo Pra ela, né? Mãe Tudo bem Gosto muito de você Desde pequena Eu senti muita falta De você Ainda sinto Gosto muito de você Gosto muito de você Abraçar Amanda e Igor Não fazem ideia Que vão reencontrar a mãe Depois de quase Seis anos E para que eles não Desconfiassem de nada Mudei o assunto Como é que eles começaram Tem voz Roselildo sempre gostou De música Apesar de não ter O mesmo talento Dos meninos E foi com esse Incentivo Que Igor e Amanda Soltaram a voz Para acompanhar o que acontece Nos bastidores do domingo show E ver um clipe completo Dos canarinhos do sertão Acesse o canal Do nosso programa Na internet Seu tio Sempre te incentivou muito? Me incentivou Ele me ajuda Seu tio é pra você? Ele é tudo Ele me ajuda em tudo Ele falava Pra eu aprimorar Ele falou Se eu aprendesse Muito de música Um dia Um dia E ensaiasse muito E um dia Eu ia chegar lá Rosenildo foi o que mais Incentivou os garotos A não desistirem do sonho E com a ajuda Do Fusquinha Eles já rodaram Muito Atrás de mostrar O talento Para as pessoas Você se emociona Por quê? Porque finalmente Eu alcancei Meu objetivo Você tio Como é que você fica? Ah, eu fico alegre demais Chegar a esse ponto Que eu tanto queria Andei muito Os canarinhos do sertão Como é que nasceu Esse nome? Me conta Foi um locutor De uma rádio Que botou na agenda É... O nome dele até É Mancio Alves O canarinho Ele voa Não voa? Voa Vocês querem voar bem alto? Eu quero Eu quero Quero ver vocês Passando na televisão Se Deus quiser Esse dia está bem mais perto Do que a senhora imagina Dona Lucia Seus netos vão se apresentar Ao vivo No palco do domingo show Daqui a pouco Eu vou fazer o convite Mas antes Vamos saber um pouco mais Sobre os canarinhos Do sertão Só que agora Num passeio pelo sítio Só com a dupla Meninos Vocês Levam a vida aqui no sítio A 5 quilômetros da cidade E vocês têm o sonho De ser cantores reconhecidos Por que que vocês querem tanto Ser cantores assim? Vocês querem ajudar a família de vocês? É... Ajudar a família de nós Ajudar quem ajudou nós, né? É... Chegar lá Alcançar o nosso objetivo Que nós sempre quis Poder dar uma vida melhor Para a família de vocês Vocês querem? É... 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 A gente vê aqui, olha só Até pelo cenário do sertão mesmo Há muitos anos, né? Há 7 anos mais ou menos Não há produção nenhuma, né? Vocês não estão conseguindo plantar nada É... Colher nada Então vocês que sobreviviam da plantação Não estão conseguindo nada Não está tudo seco Está tudo seco E até a água dos açúdos que nós bebemos Está secando Tinha um poço, mas foi desativado Agora não dá mais para beber água dele Então bate o desespero Então o dinheirinho que vocês conseguem E que vocês querem fazer o showzinho de vocês É... Para poder ajudar a família de vocês É... E puxa o assunto sobre os ídolos dos meninos Chitãozinho Chororó Por que que você gosta tanto de Chitãozinho Chororó? Eita... É a música deles É... É por causa do talento deles É por causa de tudo É a voz deles dá certo Dá certo com o meu tom Galopeira Nunca mais esquecerei Galopeira Galopeira Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade Paraguai eu voltarei É... É... Uau! Lindo, lindo, lindo Galopeira É uma grande responsabilidade Então vocês gostam mesmo de Chitãozinho Chororó E aí vocês tiveram já a oportunidade de ir num show de Chitãozinho Chororó? Não, olha, não Não Nunca? Nunca Diz que é verdade Que tem saudade E aí só você pensou em mim Diz que é verdade E tem saudade E aí só você pensou em mim Os canarinhos do sertão vão ficar frente a frente com Chitãozinho e Chororó Como os irmãos vão reagir E depois de um dia inteiro de bate-papo Nos despedimos do sítio E combinamos um outro encontro para a noite Queria ver de perto uma apresentação dos garotos na cidade E na hora marcada Lá estava o Fusquinha 76 Carregando os canarinhos do sertão Olha só como é que eles vieram Tá bonitão, hein? Como é que você se sente assim Quando você tá diante de uma plateia? Me conta Eu me sinto muito feliz Porque só aí o povo tá comparecendo Já é bom E você, Amanda? Como é que você se sente assim? Então as pessoas cantam junto Feliz Nós estamos chegando e a casa tá lotada Sobe aqui no palco Porque o palco é o lugar deles Não é, gente? Uma linda história De muita luta De muita batalha Vocês que passam aí Sete anos já na seca Trabalhando bastante Pra poder sustentar Pra poder seguir carreira, né? Seguir a carreira desses dois E o sonho Porque o sonho dos canarinhos do sertão É o quê? É o segador Canarinho bate asas e faz o quê? Voa Canarinho bate asas e faz o quê? Voa Então vamos voar Pra bem longe Não vai ser só em Itabira, não Vai ser pra São Paulo Vamos comigo Aceita? Aceito Aceita? Aceito Então cadê os canarinhos me abraçando? Vem cá, canarinhos Do sertão de Pernambuco Pro Brasil Em São Paulo Os irmãos ainda viveriam grandes surpresas Eles não fazem ideia que vão conhecer os ídolos E sem que eles soubessem de nada Em São Paulo Marcamos um encontro com a mãe deles Para entender tudo sobre o passado Antes do reencontro Então Eles eram pequenos Quando eu separei do pai deles E separei a gente Cada um vive sua vida Então Eu cuidava deles Só que tinha que pagar aluguel Tinha que trabalhar Tinha que estudar Para poder Conseguir manter Isso aqui em São Paulo Aqui em São Paulo E no entanto Nesse 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 tempo todo Eu acabei que Tipo Eu deixava muito eles sozinhos Não é só questão de Você dar Comida Dar um teto É questão de você dar um apoio De você estar ali cuidando Criança precisa de cuidado Não precisa só de De alimento Você não podia dar isso Naquele momento Não estava podendo Falei Vai Vocês vão ficar um ano Depois vocês voltam Só que nesse um ano Que eles estavam lá Foi os piores Para mim Porque você imagina Eles foram para lá E eu não conseguia ligar Às vezes Então você entra em pânico Pode ter problema A dona Luzia Ela Desde quando eu fui Para lá Passear Ela sempre me tratou Muito Muito bem Ela me tratou Como se fosse Filha dela Então assim Independente Do relacionamento Que eu tive Com o filho dela Ou deixei de ter A nossa relação Continua a mesma Por mais que Quantas vezes Eu não falava Para o Igor Não falava Para o filho As coisas Não é fácil Agora sim Esse reencontro Está bem mais perto De acontecer Eles sabem Que você está Em São Paulo Mas eles sabem Que você mora No interior Eles sabem Da sua dificuldade Financeira E eles realmente Não imaginam Que esse reencontro Vai acontecer Ao vivo No palco Do Domingo Show Então segura Então segura esse coração Aí mãe Porque está chegando A hora Só que antes Olha só O que que os dois Vão viver Ainda Aqui em São Paulo Seguinte O Igor E Amanda Eles estão dentro Do vagão Chora, chora, chora E Amanda Me diz Que nesse momento Eu me sinto feliz Cada um Dindo A sua vontade Na sexta Eu volto Pra casa De novo Será Mais um fim De semana Gostoso Vou ouvir Baixinho Amor Que saudade E falando isso Me beija Minha sangue Mas como cantam bem E nesse momento Eu me sinto feliz Ao ver lá chorando De tanto amor Que abraço gostoso Como cantam lindo E aí Meu querido E aí Beleza Beleza Prazer em conhecê-los Não achei que seria dentro de um vagão Eu acho que vocês nunca cantaram dentro de um vagão Não Ainda não Primeira vez Primeira vez Então O senhor é o Igor É Prazer A senhora é a Amanda Eu sou o Geraldo Vocês cantam muito bem Afinadíssimos Obrigada Quem que ensinou a cantar desse jeito? Não sei quem ensinou não Dei quando eu canto é assim Ah é? É Você é novo ainda né? De 13 anos E o senhor? Nove Nossa Então quer dizer que são Canarinhos É isso? Pessoal É canarinho? É isso aí Vocês moram longe daqui né? É Moro também no Pernambuco Nossa Mas é longe demais da conta É isso aí Viajaram muito? Viajaram Gostou de voar ou não? Gostei É? Deu medo ou não? Não deu medo não? Ah é? E aí vocês estão lá em hotel? Tamo Hotel é bom ou ruim? É bom É bom É bom? Vamos lá pra fora que eu quero conversar com vocês lá fora Que aqui já no vagão chega Vocês já demonstraram demais aqui Sabe que cidade que é essa ou não? São Paulo Não Aqui? Aqui é Campinas Tô achando que vocês são muito pequenininhos pra cantar Não acho não Hum? Não acho não Acho não? É Aliás a maioria Dos grandes sertanejos Dos grandes irmãos cantadores aí Começaram cedo né? Igual vocês Igual vocês Agora tô pensando aqui Que irmãos assim É... Homem e mulher que tem Você tá lembrado aí ou não? Quem é que tem? Os filhos de Chidão de Chororó que eu não lembro o nome Ah Sandy Júnior Sim Tá é Tudo bem Mas assim O raiz mesmo Igual vocês gostam Acho que não tem não É Quer dizer que você começou a cantar primeiro E aí depois a Amanda veio É Por que você entrou pro último Amanda? Achei bonito e comecei Agora vocês sabem o que vocês vieram fazer aqui em São Paulo e hoje aqui em Campinas ou não? Não Não faz nem ideia Que bom Ainda bem Bem Primeiro que vocês vieram me Né? Eu vim contar a história de vocês aqui É isso aí Que eu gostei da história de vocês Achei Achei uma história Achei uma história super bacana Super linda Eu gosto de histórias simples Vocês são simples Aliás Vocês nunca cantaram numa estação de trem né? Não Podia cantar Toca uma música boa pra mim aí Meu amor me entende Me ajuda a me defender Me aceita como eu sou É um bem que me inspira E quer ser mentira Só em troca de amor Muito bom Pega vocês dois Então quer dizer que o sonho de vocês É se tornar cantor É É Vocês estão no caminho certo Porque já começaram a cantar bem Já vão estar no programa de televisão Que o Brasil inteiro vai Vai ver Graças a Deus Eu tenho certeza que tudo de bom vai acontecer na vida de vocês A Lorena foi legal lá né? Foi É A Lorena é 10 Contou bonitinho a história de vocês Bonitinho E vocês moram lá com a avó então? É A minha avó E o pai? Também Tá lá agora Tá passando os dias lá Por que passando os dias? Ele perdeu o emprego em São Paulo? Foi Tá desempregado E a mãe? Minha mãe já ia pra ir pra São Paulo Não sei se ela tá trabalhando Acho que teve momentos que eu quase entrei em depressão A mãe meio que Ficou pra trás e eles tiveram que ir embora Foi isso mesmo? É O que que é? A mãe ficou sem suor Foi assim Porque meu pai não tava podendo cuidar de nós Porque ele tava trabalhando Aí minha mãe também tava trabalhando E eles já tava separados Aí papai disse Ô mãe Eu posso deixar meus filhos aí com você E ela disse Traga isso pra cá E aí foi pra lá E se deram bem E vocês não querem voltar pra São Paulo? Ah, eu só quero se o tio negro for Não entendi Só se o tio negro for Ah, o tio é o que Que acompanha vocês? É É o cara que dirige o Fusca pra cima e pra baixo com vocês? É É o empresário de vocês? É o empresário sem dinheiro Por que sem dinheiro? É porque não tem E pra colocar E pra colocar Gasosa Gasosa no No Fusca? É nós mesmo que bota Nós e quem? Eu e meu irmão E dinheiro? Oxê, o que nós vamos ganhando no showzinho A gente faz E quanto é o showzinho? Ah, depende Vamos lá, um show bom, quanto que é? Aí eu não sei não Só quem sabe Dessas coisas mesmo Quem tem dinheiro é o tio negro Ah, mais ou menos Quanto que é o show? Umas duas horas Uns duzentos reais Lá pra perto Lá pra perto Ah é? Duzentos E pra vender o show é o tio que vai? É E tem cartaz de vocês? Tem foto? Tem cartaz Ah é? É Sério mesmo? Tem E tá escrito o que no cartaz? Igor e a Manda, os canarinhos do sertão Aí tem um local, hora e data Amanda, qual que é o seu sonho? Ser cantora Qual que é o seu sonho, Igor? Mesma coisa, ser cantor E vocês querem cantar juntos ou vocês querem cantar separados? Nós querem cantar juntos Pra poder ajudar o tio negro Dar um carrinho maior pra ele levar nós pra outros cantos Ah, o Fusca tá velho, né? É Que hora que é o Fusca? É 76 Nossa, e anda? Anda As vezes eu faltava gasolina Ou as vezes furava pneu As vezes quebrava, dava Parava do ver o cara e olhar o motor E quando acaba a gasolina? Quando acaba a gasolina nós ia tocar E quando não dava nós pedia Fazia uma vaquinha, mas os amigos Até saia o dia E aí nós botava a gasolina e ia pra casa É vida difícil, não? Olha, mas todos os grandes cantores camelaram, hein? Todos, você sabe, né? Leandro e Leonardo passaram fome Você sabe disso, né? O Zezé e o Luciano passaram fome também Todos Eles me amam na beira da pista Você tá sabendo das coisas, né? Na beira da pista não, das estradas naquele tempo Então Mas olha que coisa boa Vocês são crianças E já estão na Record Estão no programa de televisão nacional O Brasil inteiro O Brasil inteiro tá vendo vocês, meu Chega de sofrer Chega de chorar Como se abusou demais Já não temos condições Para contigo Essa música é difícil Agora tem o seguinte Agora que vocês estão aparecendo na televisão Agora sabem que vai ficar mais caro, né? Agora é Agora vocês vão ficar conhecidos Ah, os canarinhos que apareceram no Gerardo Olha os canarinhos que apareceram Então agora Avisa a tio Que o show já tem que Custar uns Seis ceitinhos Tem que custar agora Já tem que cobrar Tem que cobrar um pouquinho mais É, a coisa agora tá melhorando Deus quiser Vai melhorar mais ainda Mais ainda Tira o chapéu Deixa eu ver Mandinha, deixa eu ver Eles são bonitos Eles são bonitos Muito, muito Tá na escola? Tô Que ano? Tô no oitavo E o seu, Amanda? Terceiro Você falou da mãe Qual tempo você não vê a mãe? Faz... Faz uns seis anos já também Sério? E isso aí te falta? Mais ou menos Só um pouco Por quê? Eu fui me acostumar E depois diminuiu um pouco a saudade É, não adianta mentir, né? É Tá muito feia A gente acostuma A ficar longe E a pessoa desaparece A gente acaba nos sentindo falta, né? É Passa muito tempo Depois passa de ano Vocês têm cara que nos separam do outro Que são bem grudados Acertei, errei? Acertou Acertou Tô vendo Tô bem Vocês estão sabendo do convite que eu vou fazer pra vocês ou não? Não, ainda não Queria convidar vocês pra cantar ao vivo lá no programa Tem que fazer bonito lá Não, desafinar não tem perigo não Não tem não? Não O pai tá querendo voltar pro São Paulo? Quando arrumar emprego Isso, o pai arrumar emprego Vocês vão voltar? É ficar com o tio Nego O tio veio, não? Tá pra ali, ó Cadê o tio? Chama ele Olha lá Como o nome dele? Nego Nego Esse Nego é que ajudou vocês É Ajudou não, ajuda, né? Tá bom, Nego? Tá bom Como é que vai? Senta aqui, Nego Tá bom E aí? Então, o seu empresário? É empresário sem dinheiro Empresário sem dinheiro Como é que faz pra ser? Como que faz pra ser empresário sem dinheiro? Nós sai assim sem destino Eu tô em casa, eu dá minha opinião Vamos sair assim sem destino Aí sai Aí chega num povoado que tem um barzinho Tem muita gente, nós já apresenta O povo dá um troquinho Aí nós arrumamos dinheiro ali na gasolina Aí anda mais um pouquinho Outras vezes nós temos emprestado Às vezes não arruma É a luta, é o sacrifício Tem hora que nós ficamos já desistindo Sem dinheiro Outra hora A grama é um pouquinho Aí paga que ele tá devendo E assim vai Vou te falar uma coisa, meu irmão A coragem com que o senhor sai com esses meninos É uma coragem de pai O que o senhor faz por esses garotos É... É de uma coragem humana muito grande Parabéns por o senhor acreditar Por o senhor cuidar desses meninos como pai Porque o senhor não é tio não Eu tenho certeza que vocês vão ser grandes artistas Vocês devem isso aí Ao tio que... O tio que empurrou O tio que te ensinou Que se ele não bota o violão na tua mão E fala, ó, toca Você não ia tocar Eu não tava sabendo não Se não fosse ele É... A tua voz não ia desenvolver Se não fosse o tio Pra falar, canta Eu fico encantado ouvindo vocês Encantado É por isso que eu pedi pra trazer vocês Porque quando eu ouvi vocês Eu tenho certeza absoluta Que vocês vão... Que vocês vão ser os grandes canarinhos Os novos canarinhos do Brasil Vocês não tão com fome, não? Pouquinho, assim, tem coisa Não tá, não? O mandato não tá com fome, não? Não tá? É, mas eu quero dizer que eu tô É... Hã? Tô E não pediu pra comer por quê? Então eu tenho que pedir Pra você ficar com vergonha, não Agora é o seguinte, eu também tô com uma fome danada Eu acho que... Pera um pouquinho só Você fica aí pra mim ou não? Fica pra mim aí, tá? Aliás, toca uma música pra mim aqui, ó É o seguinte Chitãozinho e Chororó Passaram a tarde toda Gravando um longa-metragem de um filme Os meninos, eles acham que vão Apenas fazer uma gravação Um teste de voz Mais do que isso Eles vão reencontrar a mãe Quase seis anos O menino é um sábio Eu falo, olha Mais ou menos Porque... A gente se acostuma, né? Sem a pessoa E aí a saudade vai doendo menos Vai doendo menos Mas... Lá com a Lorena Eles estavam mais à vontade Que estavam na terra deles E eu tenho certeza que esse reencontro vai ser muito lindo Antes deles estarem no palco comigo Os futuros Canarinhos do Brasil Aqui funciona Uma produtora musical Nessa produtora Chitãozinho e Chororó Passaram a tarde toda Gravando um longa-metragem de um filme Que está contando A história de um cantor sertanejo No qual Chitão e Chororó Fazem parte da história De sucesso E de vida Desse cantor sertanejo Os meninos Os irmãos estão aqui Eles vão receber a gente agora Vem cá comigo Sou apaixonado por vocês É paixão Pela história de vocês Obrigado Pelo que vocês representam Pelo que vocês fizeram lá atrás E a gente sabe o quanto foi difícil A luta pelo preconceito Pelo que vocês musicalmente Provaram para esse Brasil E se hoje tem um país Que entende Um país que toca Um país que consome A música sertaneja E entende Tudo isso a um débito A coisa mais linda que vocês têm Fora a voz que Deus deu É essa belíssima história E quem tem história Hoje está fazendo história Com duas crianças Obrigado em receber a gente aqui É um prazer E é muito legal O que você está fazendo Porque o talento ele nasce E tem que ser só aprimorado E você está trazendo Pelo que nós estamos vendo Dois talentos Para a música brasileira Vocês imaginem Duas crianças No meio do nada Que nem torneira tem em casa Eu tenho certeza Que eles estavam ali Aguardando Você fazer essa abertura Para chamá-los Que a gente não conheceu ainda E a chuva que caiu Eles estavam admirados De ver essa chuva Com certeza Vai ver o que é um homem inteligente Olha Dá uma olhada Dá uma olhada Exatamente isso Imagina Para eles estavam delirando Nossa Que coisa mais linda Que é essa chuva Eles não sabem Que nós estamos aqui Não faz ideia Eles acham que vieram aqui Conhecê-lo Eles acham que vieram aqui Para um teste de voz Falei que aqui é um estúdio É Agora vocês vão ter que perdoar Porque é uma menina magrinha Que moiada pesa 30 quilos 20 quilos E o irmão Que tem mais zóia do que nunca Que vai ver vocês dois Então de repente pode travar Quero agradecer demais Porque eu sei que agora Não é só o artista Que está fazendo isso Mas são os dois seres humanos Que há 40 anos atrás Passaram exatamente O que esses meninos estão passando Então só quem entende É que consegue retribuir espiritualmente E devolver O que lá atrás tiveram Vamos conhecer Vamos lá e tal Agora é o seguinte Eu vou responder vocês Vem cá Eu vou mandar eles cantarem a música Qual que é a música de vocês E aí vocês entram no meio da música Pode ser? Boa, boa Vem cá que eu vou lá buscá-los Chegou a hora da verdade Consegue imaginar a pressão De esses meninos? Mas olha onde O choro Eu não tinha notado isso Imagina a chuva Há quanto tempo que esses meninos Vem chuva Aí Nossa Vem cá Fica aqui do lado do tio Eita Vem cá tio Vem cá Vem cá Cansaram de esperar ou não? Mais ou menos Mais ou menos? Tá bom Agora é o seguinte Você viu que chuva que caiu? Mas é até que vocês não vejam chuva, hein? É É Ô tio, vocês viram a chuva que caiu? O toro O toro que caiu? Bonito, né? Bonito O tio vai colocar Cadê o violão? Cadê o violão? O tio, pega o violão O tio vai colocar vocês agora Dentro de um estúdio, correto? Tem um cara aqui Que é o diretor do estúdio O diretor do estúdio Pode tirar o violão O diretor do estúdio E aí A voz A sua voz A sua voz Vai ser avaliada Ele vai escutar A voz Mas tem que soltar a voz, hein? Não pode ficar tímido agora Tem que soltar Enche o peito e canta E aí Ele vai falar Se vocês estão legal Ou não Tá certo? Tá bom Pode deixar a capa aí Pode deixar a capa aí Tudo bem? Vocês não vão ficar nervosos não, né? Não Então tá bom Olha, eu vou falar pra vocês Esse estúdio é legal Sabe por quê? Não, vem cá Fica aqui Fica aqui do lado do tio Vocês vão ficar exatamente aqui Vem cá O tio vai posicionar vocês Vem cá Não, não Aqui, aqui Tio, o senhor vai ficar aqui Desse lado aqui O senhor vai ficar sentado aqui pra mim Pra sentar aqui Isso